Música Sou Rogério Camilo da Costa, trabalho aqui na Associação do Jangadeiro de Maracaípe Somos uma equipe de 40 jangadeiros E eu apresento aqui para vocês o cavalo marinho A nossa saída, sai lá do ponto Lasburgo, ali na nossa associação A gente vem apresentando o que tem de melhor, caranguejo, aratu, siri, ostra E a gente vem curtindo a beleza do rio aqui O manguezal a gente apresenta lá ostra, o siri A gente tinha um motivo antes de enfiar a mão para pegar o caranguejo para apresentar Hoje a gente não faz mais isso Hoje a gente apresenta ele na própria casa dele Sem a gente poder estar mexendo com os custaços Tudo que tem aqui no mangue hoje a gente está fazendo de tudo para poder não mexer com eles A única coisa que a gente mexe aqui é recolher o lixo que a gente encontra no manguezal E aqui a gente vem curtindo a beleza do rio aqui para no banco de areia Onde a gente vamos dar uma caminhadinha aqui de 100 metros Onde o jangadeiro vai fazer o mergulho Para poder pegar o cavalo marinho para apresentar para vocês O cavalo marinho são fiel Se o macho morrer, a fêmea morre E o cavalo marinho, gente, é o... Cada um deles chega a ter de 500 a 600 filhos Sobrevive coisa de 2 a 3% E a alimentação deles aqui, eles se alimentam de lava de camarão Gente, vocês que vêm aqui para a Poço de Galinhas Vocês vêm aqui fazer a visita aqui No Pontal de Maracaí para conhecer o cavalo marinho Que é uma beleza muito ótima aqui para vocês representarem Vai ver caranguejo, sirio, outros, essas coisas Não perda de conhecer isso, pessoal Que vale a pena Tchau Tchau